Música Fala galera do youtube aqui com vocês, sério só mais uma vez, sejam bem vindos a mais uma das nossas aventuras do sleeping dogs Queria agradecer todo mundo que tá apoiando o canal, dando likes, favoritos, muito obrigado Deixe seu comentário que eu gosto de ler, tudo que vocês deixam aí no canal É outra coisa que eu queria falar, não queria falar nada cara Aqui tá dizendo ó, go to bed, go to bed Do bed, do bed Ah não, é who's bed É engraçado acordar e tem que ir pra cama cara Mas beleza, ae, pois meu Eu fui ao clube do Batmanman buscando você, quem é Tiffany? Você rato, você queira, pêgo Eu não acredito que eu nunca saí por você, eu não acredito que eu deixei você fazer todas essas coisas Eu nunca vou te desculpar, nunca Então vamos ver, cadê o... a eleição Tem que ligar pro Jack ou não? Peraí Peraí Nem ali, cara Não Tem que ir pra lá Tem que ir de dentro Ah, é o oiteng, queria agradecer todo mundo também Não é só a seleção, o oiteng também tá agradecendo Ah, eu tô participando do St.Low St.Low, St.Low St.Low The third Pra quem quiser assistir Vai ser bacana cara Vai ser... nenhum outro maluco aqui Só eu mesmo Tentamos criar o mesmo personagem, mas não deu certo É muito difícil eu criar... criar a fase do... do Kate, cara Ah, vai tirar isso, tá Tchau Fui Ah, tinha que ir na polícia, né, cara Tava normal Tchau, fui Pera, que eu tava... não Ah, mentira isso, cara Mentira Tava quase desaparecendo Vem, vem, vem É bom resolver isso logo, vem Não, vamos deixar brincar do céu mesmo Vem, vem Vem Pegou outro caminho, cara Tá, vem pra cá Haha Tô empurrando o pessoal aí Sai na frente, cara Sai, policial Policial chato, cara Calma Tá ela? Ainda não? Então vem Vem, continua Vai se lascar, cara É, deu de tal Policial Policial Que policial mais gru dentro? Não, não O verde Beleza, estamos no caminho certo então Agora vai ter... Que que é isso? Por que que saiu o mapa? Aí, beleza É É Vamos fazer eleição Será que eu vou picar o chefão? Será? Não, né Que que tá acontecendo aqui ônibus, maluco? Que que foi? Ah, quebrou, ônibus quebrou Igual no Brasil Sempre quebra ônibus Não pode ficar reclamado Não, né Que quebra ônibus Viu? Ai, cadê o Jack do meu? Jack Vou continuar aqui Jack 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 Que porra é essa, cara? Ah, meu Deus Jack Merda Jack Jack Filhão da puta Olá, Mr. Shen Ou melhor Oficial Shen Meu nome é Sr. Tom Mas você já deve me conhecer, né? Vai se fuder! Nosso policial! O seu amigo Jack pensava o contrário Era quase leal Mas eu acho que você nem ia falar pra ele, né? Você deve ser um homem muito perigoso, Wei Shen Filho da puta Filho da puta, vou te matar! Ah, guarda suas energias, Sr. Shen Você vai precisar O último policial que eu tive nessa cadeira ficou quase 48 horas Você quer tentar um novo recorte? Eu entendo suas razões pessoais pra fazer isso A sua história como Sun On Yi Você faz o que precisa ser feito Tinha rumores Mas antes de eu acabar com você Você vai confirmar E depois morrer Isso que me preocupa, Wei Você é um deles É essa atitude que deixa a gente forte Lealdade Descrição Jiang vai ser desonrada E Big Smiley vai ser eleito O chefão do Sun On Yi Me liga quando ele acordar Não estamos com pressa Caralho, Carla Caralho Nossa, eu tenho escapado daqui Vocês são fodidos, Carla Eu vou torturar vocês, Carla Eu tenho que fazer isso Eu vou atacar o nosso cara Vai, 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 vai Ai meu deus, ai meu deus Está rápido, rápido, rápido Está chegando, está chegando, está chegando Já é ela, Carla Já é ela, Carla Meu deus Caramba, Carla Estão fodidos Puta que pariu Carla, você está Isso aí, mata Mata esse filho da puta Mata, desgraçado Você vai morrer mesmo Deixa eu matar ele Deixa eu, deixa eu, Carla Caramba, Carla Estou com raiva Meu deus do céu Vai, 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 vai Levanta, levanta, Carla Escape Escape, desgraçados, Carla Não posso correr Ai meu deus Deve ser só aquele Pendlo A Pendlo está morto, Carla Você está morto Me entregou um desgraçado do Pendlo Defeito Como é que eu vou fazer, Carla Ai meu deus do céu Toma, toma É só aí, é só aí, Carla É só aí, Carla Mata esse filho da puta Mata, mata Mata Aí, merece morrer, Carla Que pariu, Carla Que isso? Vocês querem me matar, hein? Desgraçados Vocês estão mortos 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 Vamos escapar, vamos escapar Meu deus Nossa, que emoção, cara Mataram o Jack Agora querem me matar Meu... Deixa matar ele Deixa, deixa Meu deus Estão fudidos mesmo, Carla Ah, recuperei Aí, agora Agora que vai ser o foda, Carla Agora vocês estão fudidos mesmo, Carla Aí Aí Vem cá Vamos quebrar em pedaços, Carla Quebrar mesmo, Carla Vem cá Vem, vai, ataca Filho da mãe Tu pariu isso Não, 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 não Isso, isso não tá muito bom, não Toma, Carla Aí Vem cá Toma Vem cá Vem, 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 vem Vocês tem que sofrer mesmo, Carla Não, ela aqui, Carla Aí Tchupa Vem cá, não morreu não? Bem, ah, muito bom É aqui que eu queria te colocar Desgraçado Vem cá Vou matar todos vocês Tortular vocês, Carla Morre Filho da... Meu deus, nunca xinguei tanto na minha vida Puta que pariu Puta que pariu Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Você não vai longe não Vem, vem, vem Vocês vão... Vão sofrer Todos vocês vão sofrer, Carla Vem cá O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Aí Vem cá Vem cá, vem cá Aí Toma Calaca Vem, 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 vem Você não vai escapar não Você não vai escapar não, Carla Você tá fudido Vou torturar todos vocês, Carla Toma Toma Pega fogo Pega fogo Toma filho da puta Deu morrer, Carla Tô com tanta raiva, Carla Vem cá, você agora Agora você, Carla Agora você Agora você Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Aí Aí Lixo Levanta, caraca Mostra lá o que que é, Carla Qual o próximo, qual? Qual? Quem mandou vocês, caralho? Vocês tão fudidos, Carla Não morre Quer ver? É só o Weijing, Carla Weijing Não morre Meu Deus, Carla Aê, Carla Vamo, vamo Eu sou o Weijing Vai, 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 vai É aqui mesmo, Carla Vai Tivem, 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 tivem Vai, tivem, tivem Vai, tivem, tivem no ar, depois mudei. Saco. Loto. Loto. Vou acabar com o hacker. Ah, 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 ah. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, sabe, 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 sabe. Se não morre não, cara. Foda-se, cara. Vai! Vem cá. Nem sabe o que vai acontecer contigo. Vem, toma. Desgraçado, cara. Vá de você. Vou torturar todos vocês, cara. Ninguém vai escapar. Vem, vem, vem. Vem, caramba, cara. Toma. Vem, vem. Vem, caramba, cara. Toma. Rápido, rápido, rápido. Vou matar todos vocês, cara. Vou torturar todos vocês, cara. Vem pela cara. Torturar. Torturar. Ah, resisti. Não, 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 não adianta resistir, cara. Eu torturo um puto, cara. Que quer matar todos vocês. Não quer nada. Se eu pegar alguém lá ruim, ele vai morrer. Que que tem? Que que tem pra torturar você, cara. Ó, vou te jogar por aqui. Vou te jogar por aqui, cara. Toma. Vem cá. Morreu? Não. Muito bom, cara. Aí. Morreu não? Nem vou te deixar. Vai te fuder, cara. Vem cá lá. Quer me matar? Não é que assim é o filme da puta, velho. Tá fudido, cara. Vou te torturar, cara. Levanta. Desgraçado. Morreu. Levanta, filho da mãe. Cadê eles? Cadê eles? Vocês desgraçados. Toma. Cadê? E aí? Seis desgraçados, cara. Deixa eu botar. Como que eu queria torturar eles? Aí. Aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Fica tranquilo que tô indo. Tô indo, depois você vai morrer. Fica atirando assim aqui. Fica aí. Fica aí. Transforma agora. Fica aí. Se a Abst Trustee está deb�ando. Pag buckledo aqui até cima. Fica aí. Fica aí. Miss Kessler Carolp IRWIN tem uma marca aqui. uma dose isso aqui, dose? não pistola não pronto, carregado mata senhora, vou acabar com a raça deles cara meu deus, mataram o Winston, mataram o tio Paul, mataram o Jack ah, isso aqui eu quero ah, que com a lâmpada ai oh, estou morto levanta de novo, levanta toma, filho da mãe vou torturar vocês cara, vou virar vou virar torturadora aqui tec palio ah, é? ah, estou indo, estou indo cara cadê você? cadê você? cadê você? cadê você, desgraçado? cadê ele? cadê o último? cadê você, desgraçado? estou quase sem energia sai, sai, filho da mãe, sai tem alguma arma aqui vê que é doze? ah não sei é isso, não sei é isso mesmo, fica ai sai dois, dois juntos, dois em um desgraçados, hein? cadê? ai aqui, da mãe fica aqui carregar toma Chega a arma cara. Rega. Oh. Levante. Levante todos vocês filhos da puta. Tô tu lá hein? Cadê aquele desgraçado que se achapas perto? Cadê? Vai 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 vamos subir vamos subir pra ele lá. Onde que tá? Tô lá subir você vai ver cara. Te mostro lá. Tô subindo aí cara. Fica aí. Fica aí que eu vou subir agora. Volta. O energético. Toma energético aqui. Vamos aí. Toma energético. Rega. Vai ver cara. Que que é isso cara? Quase me torturaram. Fizeram tudo. E aí. Cadê? Pula onde cara? Pula onde aí? Olha só desgraçado. Ok. Ok. Nossa senhora. Três de uma vez só cara. Que coisa hein. Beleza. Beleza. Eu tô voltado. Boa. Boa cara. Boa. E aí. Cadê? Desgraçados. Tinha um ali naquela hora né. Filho da mãe que tava escondido aqui. Filho da mãe que tava escondido aqui. Entendam? Beleza. Ficou aí. Ficou aí. Ficou aí. Ficou aí tá perto. Toma. Cadê outro? Eu não perdo não cara. Eu não perdo não cara. Vai pelaiel. Vai. Chupa. Desgraçado. Wow. Agora que saí lá aqueles filhos da manhã Vai, 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 vai O que é isso, cara? Eu não quero explodir essa merda aqui Não quero explodir mesmo Levanta, mostra a cabeça Os dois, é Os dois, é Sai daí Tá indo te pegar, cara Ah, eu slaguei a máquina de reflito, cara Nossa, como que eu tô com uma raiva, cara Nossa, você não acredita, cara Que raiva que eu tô Tá funcionando? Slaguei, tá que pariu Ai, tu tá fudido, cara Vem, vem Vem Ah, beleza, beleza Posso errar uma vez Toma Que é isso? Tchopo Ele mata a pessoa Vai, ataca, ataca Olha só Espertos Toma Queria fazer o que, cara? Queria fazer o que? Queria fazer o que, cara? Toma Fica evitando, hein? Mostra o que é evitado, cara Desgraçado Acho que eu deveria ficar impressionado Você derrotando meus homens assim Mas eu não tô Agora Onde paramos? Cara, eu vou te massacrar, cara Não tá evitando não, cara Por quê? Vem 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 É o último ataque, cara Desgraçado filho da puta Vem cá Vem cá Errei Tava tentando fazer O golpe Maior O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que eu fiz? Caramba Aí Vai, vai Vai Fica falando muito não, cara Vai Aí Agora eu sei, cara Fuck you, fuck you, you Desgraçado filho da mãe Vai Uma técnica, hein? A técnica nasceu a mãe, cara Vai Nossa, chinala, cara Tentando me matar Parei Eu vou te massacrar, cara Vai Chupa, desgraçado Isso Acaba com a raça dele Filho da puta, cara Agora BigSmiley Tá fudido, cara Mas eu vou acabar com a raça dele Pendlo Puta que o paliu, cara Isso mesmo, cara Isso Nossa senhora Quero lá, hein Agora sim Motherfucker 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 de verdade Agora Até que valeu No hospital Me cula Nossa senhora Nossa senhora Upgrade Que upgrade Que é Ultimate Fighter Cara LTB Vai chupir em cima dele Ah, mas eu tô lá em cima Só que eu posso fazer Melhor é Faz mais da margem Tão fudidos, cara Tão fudidos, cara Esconde, esconde O carro dele tá aqui Tão que valeu Tão que valeu Tão que valeu, cara Tão aqui Tão dente do que aqui, cara? Você não morreu, não? Tão aí Chupa Vai pra lá Desgraçado Tô indo te pegar cara, e agora? Mostra o caminho, eu não quero parar, não vou parar, não quero nem saber. Pode ficar uma aula esse vídeo, eu não quero nem saber, eu quero me vingar cara. Puta mano, Big Smiley você tá fudido cara. Meu Deus, meu Deus, eu sei que os inscritos aqui, estão todos com raiva. Ah, vou te mostrar, puta que pariu que é isso? Você é um oficial da lei, o mesmo que eu. Não sei nada, não tem mais polícia, não tem mais porra nenhuma cara. Agora eu to maluco, fiquei maluco cara, só maluco agora, esquece. Não sou da máfia, não sou de um lugar, eu sou da maluquice. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, que pariu cara. Suas horas tão contadas cara, seus minutos, seus minutos cara. Seus minutos tão contados, tô indo. Agora fiquei meio maluco cara. Ai, quase caí. É Winston, meu amigo querido cara. Já que... Caraca cara. Nossa senhora. Que tristeza esse jogo. É só ela disse. Cai fora, motoqueiro de merda, sai. Sai da frente, sai. Puto jogo. Puto cara. Sai, o maluco tá no pedaço, sai. Sai. Mas sai cara. Vai, sai. Sai cara, eu to te falando. Cadê? Cadê ele cara? Sai cara. Nossa cara. Tá puto mesmo. Nossa cara. Tá puto mesmo. Cara, vou pegar o... Pegar o energético e já vou lá. Desclassado. Ai, dá comida, dá. A comida que eu preciso agora vai ser uma... Uma luta final cara. Ei. Que não me dá... Filho da puta. Por que que eu não posso fazer nada? Acabou? Tem que ir assim mesmo. Quer vender é? Por que que tem ponto verde lá? Por que que tem ponto verde aqui? Vai me vender não cara? Tá com eles é filho da puta? Tá com eles é? Vai, vende o caçamba cara. Cada vez que eu passar por aqui vou te matar. Pode deixar. Filho da mãe cara. Eu queria um sanduíche pra uma... Nerdinha. Com eles é? Vai, cadê? Vem por lá cara cara. Vem. Sai. Ai. 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 Vou bater... Vou bater em todo mundo cara. Vem. Ele é. Filho da mãe. Todo mundo que tá aqui vai morrer cara. Eu nem sabia. Ai. Vai todo mundo morrer. Vem. Vem com sua arma desgraçada. Vem. Vem. Vem com a arma. Filho da mãe. Vem. Cadê você? Vai. 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 Que raiva que eu tô. Ai. Tcha. 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 Caramba cara. Vocês acreditam que ele iriam me matar me torturando? Toma. Toma. Toma cara toma. 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 Toma, toma cara, vou massacrar vocês cara, quero armas, não quero armas, vou massacrar vocês cara, mas tira minha raiva, tirei minha raiva cara, massacre que eu fiz, massacrar agora sim, agora to mais calmo, massacrei um monte de pessoas, mas mesmo assim cara, vai ver, quero nem saber desgraçados, cala ai, eu quero pegar eles inicial aqui ó, toma, toma cara, cadê vocês? aniquilhar com aquela arma que acaba com a raça de todos vocês, é isso mesmo, fica assim, fica assim, eu te mostro lá quem atira bem vou ficar te pelando, vou ficar te pelando, só bota a cabeça, mostra a cabeça desgraçada ai, cadê você? morreu? então vamos, vamos cara, vamos, mostra a playa, diz o que que é cara Vem que smiley é? Vem que smiley, sai, sai filho da mãe, sai agora tu tá achando esperto né cara? não, sai, não pulou não, vem cara, vem cá game over filho da mãe, game over mesmo cara, e ai, cadê? onde que é? tô indo, tô indo, tô indo cara, tô indo, me espera um pouquinho que vai ver cadê? o que que tem que fazer? cadê eles? ai na frente onde que tá aqui? ok ok ok, que eu não tenho onde se esconder cara, tão por cima, vocês tão fodidos cara ai ai cara escondendo lá atrás do negócio, hein? vem, acha que eu não vou te ver cara? exercício, ó ficou escondido aqui agora agora olha esse desgraçado, cadê? como que eu vou descer pra ai? tá, só como eu descer pra lá, tu vai ver Pega as balas Pegado o plot Não tem como descer não Não tem como descer cara E aí Tem que descer pela janela? Beleza Pode descer pela janela Pode ser um vídeo de uma hora Não vou parar Isso aqui vai ser o final Incrível o final Agora sim Desconversa, cadê vocês? Cadê eles? Tá saindo vermelho Ah, vou descer mesmo Toma a Matrix, cara Veio a Matrix Tô ainda no Matrix, sai 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 Ai, ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não tem nada, cadê ele? E aí cara, agora tá começando a ficar complicado Vai, mostra a cabeça de novo, vai Cede a profissional, cede a profissional, cede Você vai explodir, filho da puta Tô indo, tô indo Tô indo, cara, tô com tanta raiva, cara Tá batlemando o porquê, hein, Godinho Nossa, tem mulheres aqui Sai daí, Godinho Cadê esse cara aí Cadê esse cara aí Por que que eu pulei aqui Por que que eu pulei, pra não dar um pouquinho Ai, resfrescato, muito quente Ai, tava fazendo o que, filho da puta aqui, hein Quem é o restaurante do, do cara Tão nem aí quem que tá aqui, sabia, eu já visitei esse lugar, cara Você quer me matar, é? Não seja estúpido Estúpido, é? Acaba sua raça, cara Vou acabar com sua raça, cara O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Sai, sai, sai do lado do lado, sai Ai, filho da mãe, tu tá aí, hein Filho da puta, morreu, é? Eu vou te matar Surpresa Merda Hora de morrer, Lee Vai se fuder Bota aqui, seu filho da mãe Vai, 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 cara É isso aí É isso aí, cara, é isso aí Vai, 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 a gente consegue pegar A gente consegue, cara, vai, vai Vai, 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 vai Como que eu ia jumpa to the boat Como que eu ia jumpa to the boat, cara? Como que eu ia jumpa to the boat, cara? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai tuate aí, cara? Vai, 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 vai Ai, aż vai? Ai tuahuh ä swear Ai tu?' Ai tuj? Ai tuah tan Ah, ah, ah. Seu bosta! Seu bosta! Você tá morto! Seu lixo! Como se sente porco sabendo que seu chefe te entregou? Pendro te ferrou, wey! Quase como você ferrou, Jackie! Você tinha que morrer com o Winston! Dogaes e o Pogaitong estragaram tudo! Bando de incapazes idiotas! Mas beleza! Porque eu vou curtir e matar você! Vai se foder! Vai se foder! Galera! Luta final! Luta final cara! Acabar com sua raça cara! Você aqui tá flaco! Levanta! Levanta! Sabia que pêntulo tava no... Negócio cara! Sabia! Sabia cara! Vai! Tchopa! Vai! Tchopa! Tá de pau mesmo cara! É obrigo mesmo cara! Vai cara! Vai! Levanta! Ae! Chopa! 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 Tchopa! Tchopa no cun! Tchopa no cun! Tchopa no cun! Filho da puta! Filho da puta! Vá acabar com você! Oi pendulo cara! Pêntulo! O que você tá morto? Oi pendulo também! Meu Deus do céu, cara! Levanta, levanta! Cara, vou destortular! Queria me matar, hein? Toma, desgraçado! Isso aí, cara! Isso aí, cara! Tá mexendo comigo, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que você quer? E aí! Ai, vamos lá! E aí! Tá sob minha custódia, você tá bem? Sim. Cadê o Pendlo? Ele foi promovido. Interpol. Ele não trabalha mais com a gente. Ele tá sujo, o Leymond. Ele me entregou pro Big Smiley. Me escuta, Wey. O que você ouviu, não importa. A única pessoa que eles escutam é o Pendlo. Você fez o que tinha que ser feito, ok? Vamos cuidar de você. O que é isso? Tio Paul? Pendlo? Mas que merda é essa? Ah, Superintendente Pendlo. Estou surpreso em vê-lo aqui. Foi você quem perseguiu meus meninos? Pô, você sabe por que estou aqui? Eu posso imaginar um monte de coisas. Tenho certeza que você vai me falar. Estou indo atrás de pastos mais verdes. Mas não sem finalizar alguns trabalhos contigo e o Sonny. A gente tinha um trato, Pendlo. Eu te entreguei os três tigres. Isso fez sua carreira. Eu deixei você e o Sonny continuar trabalhando. O sacrifício que você concordou em fazer. Naquela hora, eu estou tirando o Sonny fora. E com você morto, acabou. A única diferença entre eu e você é... Eu sei... Quem eu sou. Meu Deus do céu! Pendlo! Te peguei, filho da puta! O que você quer que eu diga? Não importa o que eu fiz. Eu deixei Hong Kong um lugar melhor. E eu servi ao bem maior. Mas você... Você deixou eles te pegarem. Você abandonou o dever oficial. E se tornou um deles! Você mereceu ser entregue para o Big Smile Lee. Ah é? Então, Pendlo! Eu acho que todo mundo teve o que mereceu. Incluindo você! Você está pronto para vir na prisão? O quê? Porque todos os seus amigos vão estar te esperando. Eles vão ficar sabendo o que você fez por Tio Paul. Isso é uma sentença de morte! Eu sei. Ué, você não pode! Eu não vou ficar nem um dia lá! Esse é o plano. Espetola! Oficial! Eu só queria agradecer. Pelo quê? Eu que devo... Por ter me ajudado a resolver os casos. Fazer uma coisa que me deixou bem. Para não me deixar ficar maluco. De nada! Então, o que você vai fazer agora? Eu não sei. Meu trabalho acabou. Eu não tenho para onde ir. Esquisito falar isso depois de tudo o que aconteceu. Agora Hong Kong é meu lar. Sim. Mas que Hong Kong, oficial? O que vamos fazer com o Aishen? De um jeito ou de outro, ele comprovou que ele é leal para mim. Não é isso que realmente importa? Deixa ele. Sim, Tia Jiang. Dirija. É isso aí, galera. Se você... Se você... Nada. Fiquei chocado aqui. Com esse final. Foi um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou continuar fazendo as quests secundárias. Agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Que conheceu o meu canal com o Sleeping Dogs. Espero que vocês continuem assistindo os outros vídeos, os outros games. Vou continuar a fazer a mesma coisa com outros jogos. Eu agradeço a todo mundo que apoiou o meu trabalho. Valeu mesmo. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não fecha, não fecha. Tem um vídeo bônus. Pessoas que pediram para ver. Luta com a rouba de Bruce Lee. Aqui está o vídeo bônus. Vamos lutar. Vamos dar sorra neles agora. Para de falar, para de falar. Vai dar sorra no pessoal. Estou com um super golpe aí no final. Final golpe. Vem cá. Você vai levar sorra. Você vai levar sorra. Você vai levar sorra. Calma. Aí. Vem cá. Vem cá lá. Rapidinho. Vai, vai. Não morreu. A gente ia morrer. Chegou lá. A onda, galera. A gola está fácil. Não está modo Bruce Lee. Bruce Lee ativa depois. Quando ficar mais cheio aqui. De cinco e seis. De cinco e seis. Ha ha ha. Toma. Uau. Aaaa. Não. Ai. Bateu em mim. Vem cá lá. Vem cá. Quebrou o teu blá. Toma. Nem vou deixar cair. Não é nada. Tem que morrer, cara. Meio deus e tchau. Meio deus e tchau. Meio deus e tchau. Foi mal, galera. Foi mal. Já voltei. Acabou? Aaaa. Três, hein. Três. Vem pela cá, três. Modo de aquechão. De aquechão. Oi, oi, oi. Ola. Olió. Ola. 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 Tchau. Tchaupa, tchaupa. Tchaupa. Acabou, tchau. Tchaupa, tchaupa mais. Agora quebrou. Quebrou. Você não morreu ainda, cara. Aí, morre. Acabou. Vou botar a jaquechão, tá bom. Jaquechão. Um. Dois. Três. Três. Ainda tá fácil. Toma. Toma também. Aí, já era. Você agora. Aí, cadê? Você queria me pegar, hein? Queria me pegar. Agora vai ficar complicado. Dois, três, quatro, cinco. Gente. Oh, tô pulo slay. Ativado. Ola. 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 O que que eu fazer? Quero fazer. Bate em mim. Ola. Também. Ola. Ola. Ovinho da banho. Vem cá. Te mostrar uma técnica aqui. Ola. Ola. Vai, 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 vai. Próximo. Que é o mesmo? Ola. 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 A câmera tá boa hoje, hein? Tem que parar. Vem cá. Ola. Levanta. Levanta. Levanta, medroso. Vai. Vai, vai, vai. Mais uma. Ola. 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 Não morreu. Ola. Tem que acabar. Tem que te matar. Tá. Brincadeira, vai ser tal de ser uma brincadeira pra mim Olha só, primeiro gol Segundo Vem, vem Olha só Toma Esperto de novo Aí todos, todos Olha só, mais uma E acabou Agora você tem que levar a sorra mesmo Vem Olha, olha, olha Levantar do chão Levantar do chão Ai meu Deus Bater em mim Vai pra lá E agora? Oh, porra, 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 porra Ura Uh, 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 uh Uh, uh Uh, oh meu Deus Bater em mim O que que pode? Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo O que tá fazendo, caralho Tá maluco Vai pra lá Ura Cai fora Cai fora Todo mundo Cai fora Cai fora Ai meu Deus Puta que pariu Oh Deixa eu descer Deixa eu descer Uh 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 Meu Deus Vai levar a sorra tão feia Vai levar a sorra tão feia Uh 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 Tô indo Tô indo Tô indo Oh Desgraçada! Então é isso cara! Beleza! É isso ai! Acabou o vídeo bônus! Queria falar que a gente vai continuar fazendo vídeos de vez em quando! Fazendo o negócio... não, não, não quero briga de novo! Fazendo vídeos desgraçados! E para terminar o jogo 100% igual falei! Quem quiser assistir, seja bem vindo! Quem não quiser tem o 100% terceiro! Que eu estou gravando também! Beleza! Meu bonito carro! Então vamos fazer o final aqui! Tchau tchau galera! Muito obrigado a todos! Apoio pelo Wayne Chan! Agradeço a todos! Então ai galera! Falou! Abraço! Tchau! 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 Tchau!